Meu nome é Cesário, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e da de São Paulo e quando você, Gustavo, me convidou para falar a respeito do legado do Bion na minha vida e na minha vida profissional, eu pensei imediatamente na clínica, porque uma das principais contribuições que eu vi quando eu comecei a pensar no assunto era como que o Bion colocou o analista dentro da sessão analítica junto com o seu paciente, sofrendo dos mesmos problemas que o paciente estava te mostrando ou como eles mostram para a gente. Então a grande chance que nós temos dentro de uma sessão de poder nos restaurarmos e restaurar um estado mental que possa contribuir com a experiência emocional que a gente está vivendo durante a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.